E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo decorando a minha nova casa, mas não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal que é muito importante. E galera, ativa também o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que tá saindo aqui no canal. Não se esquece que eu tô postando 3 vídeos por dia e você precisa assistir os 3 vídeos no dia. Então galera, vamos, sem mais enrolações, começar aqui a decorar minha novíssima casa, galera. Eu vi que vocês gostaram bastante da minha nova casa, então vou fazer aqui um vídeo decorando ela. Tá, vamos começar aqui fazendo a salinha de cinema, que vai ficar aqui mais ou menos neste espaço. Então vamos lá, vamos pegar aqui os itens que são necessários e eu vou começar já trocando o chão. Por que aí galera? Se você já foi alguma vez no cinema, você sabe que o chão do cinema é todo preto, né? Porque a sala precisa ser bem escura, então não faria sentido ter um chão claro. Então vamos colocar aqui o código, barra, barra, sete, animania, animania, dois pontos, uou, que é lã em inglês, dois pontos, um. Ih, não funcionou. Pera, por que que deu errado? Ah, uou é com dois ó. Beleza, e com um L. Pronto, galera, perfeito. Tá, a gente vai trocar todo o chão. Pronto, já vai ficar com uma cara de mais escuro. E depois eu acho que eu vou trocar a parede pra preta, eu vou testar, mas não nesse vídeo. Vou começar fazendo assim. Um, dois, três, quatro. Aí eu venho aqui mais ou menos até esse daqui e faço assim. Vamos ver como ficou. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Não, acho que eu preciso colocar mais um bloco, calma. Ah, sim. Ai meu Deus, quase fiquei preso. Ah, sim, ficou muito, muito bom. E aqui vai ter um espaço pra poder subir. Ah, boa. Na verdade, na verdade, vou deixar, porque senão vai ficar muito apertado aqui. Então eu vou deixar só com um espaço mesmo pra poder andar. Tá, vamos continuar aqui. Um, dois, aqui. Ó, não sei se tá conseguindo pra ver muito bem, porque tá ficando tudo preto. Mas eu espero que esteja dando pra ver. Pronto, ó. Deu pra entender mais ou menos o que vai acontecer, né? Vou colocar uma ponta de poltrona em cada... Aqui, ó. Na ponta, ó. Assim na ponta. Boa. Ó, ó, ó. Olha só. Olha só que bonito. Que bonito, que legal. Galera, parou, 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 parou. Então quer dizer que você ainda não deixou like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Agora eu vou te dar uma nova chance. Eu vou contar até cinco e eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal. Então vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários. E é isso. Agora continue com o vídeo. Vocês já quiserem ter um cinema em casa? Eu confesso que quando eu era criança, um dos meus sonhos era ter um cinema em casa. E isso é muito legal. Tá, ó. Quando eu era criança, não. Porque eu ainda sou um pouquinho de criança, né? Quando eu era um pouquinho menor. Ó, que legal. Que vista bonita, tá? Tá, agora eu vou colocar esse aqui, ó. Pra poder subir, ó. Isso. Depois da cadeira. Perfeita. Aqui também. Maravilhindo. Aqui também. E aqui por último. Só pra ficar bonitinho. Bonitinho. Ó, ó, ó. Como ficou nosso cinema. Ah, esqueci do principal. Vai ter que ter cadeira aqui também, ó. Vai ter cadeira em todo lugar. Se você quiser sentar embaixo, em cima. Ó, ó. Que cinema bonito. Quer dizer, ainda falta a TV zona ali, né? Não é TV o nome. Esqueci agora. Projetor. Ainda vou colocar o projetor. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. E o projetor eu coloco depois. E depois eu mostro pra vocês. Ou seja, no próximo vídeo, muito talvez, muito talvez. Eu já tinha colocado o projetor. E vocês já vão ver como ficou. Tá. Eu vou aproveitar e vou colocar essa parede também. Toda preta. Ó, vamos assim fazer. Assim. Pronto, ó. A parede também vai ser toda preta. E esse cinema ficou muito bonito. Dá sua volta aí. Não, peraí. Calma. No final do vídeo, você vai ter que dar uma nota pra minha decoração. A nota pode ser de 0 a 10, tá? Então, você dá uma nota pra minha decoração. Ó, ficou bem bonitinho. Tá. Agora, eu vou guardar esses itens aqui. E vamos pra próxima sala. Pronto, galera. Tô de volta aqui na próxima sala. E agora, a gente vai fazer o quê? Academia. Nossa, vai ser meio difícil fazer. Porque eu nunca construí uma academia no Minecraft. Então, vamos lá. Aqui tem alguns itens. Mas eu também posso usar meu criativo. Vou começar colocando os itens de academia. Opa. Perfeito. Vou colocar um pouquinho aqui também. Um pouquinho, um pouquinho, muito. E como eu vou colocar em cima? Deixa eu ver como fica. Não, fica ruim, fica ruim. Perfeito. Pronto. Tem vários supinos pra você poder malhar. Eu não sou muito bom na academia. Então, já deixa pra lá. Vou colocar as esteiras viradas pra lá. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar quatro esteiras. Ó. Quatro esteiras viradas pra lá. E agora, esse negocinho aqui de fazer a academia. Que eu não sei o nome. Pera aí. Vou colocar um bloco pra trás. Ops. Quebrei o chão sem querer querer. Ops. De novo. Que isso, Natal. Você tá quebrando a sua própria casa, cara. Aqui. E... Que boa. Ficou. Ó. Assim tá a academia. Por enquanto também. Logo, logo eu vou trocar alguns itens. Depois. Depois que acabar o vídeo. Eu vou pensar. Nossa. Será que ficou bom? Será que ficou ruim? Tá. Ó. Por enquanto vai ficar assim. Por enquanto. Depois se surgir alguma outra coisa. Eu faço depois. Certo? Se eu tiver alguma outra ideia. Eu faço. Por enquanto. Vamos dar um close. Como ficou? Ó. Até ficou legal. Gostei. Gostei. Vai. Vamos agora pra um próximo cômodo. Tá, galera. Acabei de chegar aqui no outro cômodo. E agora a gente vai fazer um banheiro. Tá. Calma. Vamos pegar os itens no baú. Perfeito. Vai dar pra fazer um banheiro bem bonito. Muito bem bonito. Ó. 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 Encaixa direitinho aí. Mas sei lá. Não sei se ficou muito bom aí não. Não sei. Agora eu tô na dúvida. Calma. Eu vou deixar isso aqui por último. Vou começar colocando aqui a privada. É. Isso aqui. Não. Eu não vou colocar isso não. Ah. Vou colocar também a pia. O lavabo. Desse lado. Vou colocar um lanchinho. Porque é muito, muito importante lavar a sua mão. Você já lavou a sua mão hoje? Não se esquece de lavar a sua mão pra gente evitar esse vírus. Eu não quero ninguém ficando doente, hein, galera. Tá. Ó. Vou também colocar. Pronto. Esse aqui eu já coloquei. Esse aqui já foi. Vou colocar esse cara. Pet também. Assim. Assim. Pronto. Assim ficou bonitinho. Ah. Falta só esse. Eu não sei se eu coloco assim. Ou se eu coloco assim. Não. Pro outro lado. Assim. Não sei. Eu vou por enquanto eu vou deixar por aqui. Eu já disse que quando eu terminar esse vídeo eu vou dar uma olhada. Eu vou falar. Não sei. Não sei se ficou bom. Não sei. Aí se eu não gostar eu vou lá. E conserto. Mas por enquanto. Por enquanto. Eita. Faltou papel higiênico. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o papel higiênico? Deixa eu pegar. Aqui. Onde já se viu ter um banheiro sem papel higiênico? Eu nunca vi na minha vida. Vou pegar esse desentupidor. Vou pegar também. Cadê o papel higiênico? Cadê o papel higiênico? Não tem papel higiênico. É sério isso? Não tem papel higiênico. Não tô acreditando. Eu não posso acreditar nisso. Ih, galera. Não tem mod de papel higiênico. Mesmo. Papel higiênico. Cadê você, cara? Cadê você, meu cara amigo? Ou talvez eu sou muito cego e não estou conseguindo... Ah, tá aqui. Meu Deus. Eu realmente não tava conseguindo... Vê, mano. Que isso. Tá, vou botar o papel higiênico aqui. Vou colocar um desentupidor aqui. Vou colocar também... As escovas aqui. Não, vou colocar desse lado aqui. Vou colocar as escovas aqui. Na verdade, eu vou pegar uma table mais bonita. Ó, se eu colocar assim, será que fica bonito? Assim? Não, não. Não ficou bonito, não. Hum, que mais, que mais, que mais? Tá, vou trocar só essa table aqui. Deixa eu pegar uma... Pode ser, vou pegar essa branca e essa aqui. Ó. Assim. Não, não ficou legal. Calma, tem que ser uma junta. Cadê, 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 cadê? Aqui, achei. Boa, boa e boa. Tem a branca e tem a marrom escura e marrom claro. Vou deixar a marrom claro por enquanto. Se depois eu ver que ficou melhor outra, eu coloco outra. Tá, ó. Deixa eu pegar aqui de novo, que eu joguei fora sem querer. Cadê? 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 Aqui, isso. Deixa lá e deixa aqui. Pronto. Ó, ó. Esse aqui? Ó, que legal. Ah, mas é pequeno. Não cabe. Meu Deus. Se coubesse, ia ficar muito bonitinho. Tá. Será que não dá pra colocar na porra? Não, não. Não ficou legal. Tipo, aqui. Não, não ficou legal. Não ficou legal. Mas, enfim. Esse aqui é o banheirinho. Olha só. Ficou bem bonito. Eu acho. Eu acho bonito. Vocês têm que comentar uma nota no final de tudo. Tá. Agora a gente vai pro próximo cômodo. Tá, galera. Cheguei agora num ponto bem legal. Eu vou fazer agora a cozinha. E eu tive uma ótima ideia fazer a cozinha, que é esse espaço da cozinha. Peraí. Eu só vou ajeitar aqui porque fica ruim de decorar quando a parede tá assim. Vou pegar um bloco preto e branco. Ou seja, um bloco listrado do Nift Blocks. Vamos ver se eu acho... Acho que eu vou ter que olhar aqui, ó. Aqui. Achei. Esse aqui, ó. Qual o código? Nift Checker. Tá bom. Meu Deus. Que palavra difícil. Vamos pegar um Excel. Ai, caraca. Não tá indo. Machado. Por que que não tá indo? Meu Deus. Vou ter que pegar na mão mesmo. Tá. Daqui. Pra cá. E o nome é Nift Checker. Barra barra 7. Nift. Dois pontos. Checker. Dois pontos. Zero. Uou. Ficou bem bonito. Bem estilo americano, né? Bem cozinha americana. Vou colocar aqui também na porta. Hum. Gostei. 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 Tá. Vamos lá. Cozinha. Eu não sou muito bom, mas eu vou dar meu de melhor. Vai. Vamos aqui chegar nos modos de cozinha. Cozinha. Cadê você, minha querida amiga? Não tô te vendo. Aqui. Achei. Vou fazer uma cozinha preta, hein? Vou pegar começando botando esse balcão aqui, ó. Fazer mais ou menos assim. Isso tudo só de cozinha. Aí vamos colocar um fogão. Vou botar o fogão aqui, ó. No meio. Vou colocar o exaustor. Aqui. Tem que ser um pouquinho mais alto o exaustor. Aqui. Meu Deus. Que barulho foi esse? Exaustor. Ó. Tem esse aqui também. Tá bem bonitinho. Ó. Esse aqui tá bem bonitinho mesmo. Exaustor. Não tem. Tá. Aí agora a gente pega... Cadê aqui? Aqui? As coisinhas, ó. Isto. Isto. A gente pode pegar mais o quê? Pode pegar isso, isso. Qual? Qual eu coloco? Esse ou esse? Acho que isso é lindo. Bom. Já vai ter que ir fora. Beleza. Vamos fazer assim. E aqui fechado. Bem fechado. Fechado. Não. Vamos fazer assim pra ficar mais bonito. De um lado é aberto. De outro lado é fechado. Não. Não ficou bom não. Vou fazer então... Vou fazer todo aberto então. Vai ficar bem mais bonito, ó. Todo aberto. Vai ficar mais bonito. Mais bonito mesmo. Agora eu quero trocar esse exaustor porque ele não ficou legal. Eu quero colocar esse daqui, ó. Pronto. Esse aqui ficou melhor. Tá. Ó. Vamos colocar as comidas agora. Faqueiro, armário, armário de vassouras, faqueiro, liquidificador, cooktop, batedeira, porta-louça. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar pelo cooktop. Coloca o cooktop aqui. Joga fora. Pega a batedeira. Eu vou colocar a batedeira bem no cantinho. Vou colocar também o faqueiro aqui. A porta-louça. Ah, eu esqueci de colocar a louça. Como é que chama em português? Disher. É... Louça, eu acho. Não sei. A pia da louça. É isso aí. É isso aí, galera. Tá assim. E tem que ter também a torneira. Cadê a torneira? Aqui. Torneira. Vou pegar também uma vassoura. E vou pegar também esse prato aqui, que ele é bem bonito. Ó, vamos lá. Vamos colocar mais ou menos aqui. Vamos colocar duplo. Ó, aí vai ficar assim, ó. Peraí. Não. Esse aqui sem. Não. Não, só um. Só um. Só um tá bom. Não, aqui. Aqui. Meu Deus, galera. Desculpa. Só um pouquinho bipolar. Só desculpa mesmo. Tá. Aí vou colocar... Que mais? Tira isso aqui. Vou colocar lava louças. Vou ver qual é mais bonita. Essa ou essa. Essa aqui é mais bonita. Vou colocar aqui do lado. Pronto. Vou colocar ali do lado. Que mais? Que mais? Que mais? Tem esse faqueiro. Vou colocar do lado do fogão. Ah. Esse aqui que é um armário. Vou colocar aqui. E... Vamos ver que mais. Tem esse armário aqui também. Não sei. Peraí. Calma. Ah, sim. Então. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não. Peraí. Não ficou legal, não. Se você colocar o armário no meio e fizer assim. Não sei. Ah. Até que ficou legal. Até que ficou legal, vai. Tá. Vamos pegar mais coisas de cozinha. Deixa eu ver se eu já... Ah. Falta isso aqui, né? Que é... Não sei o nome. Batedeira. Ah. Eu acho que isso aqui é pra fazer suco. Com a certeza. Vou colocar isso daqui. E... Tá. Tá bom. Tá. Vamos colocar mais coisas. Porque a minha cozinha vai ter muitas, muitas coisas. Ah. Sal. Balde de água. Balde de leite. Torradeira. Cenoura. Ah. Que mais? E geladeira. Micro-ondas. Boa. Vou colocar aqui. Ou assim. Hum. Ah. Então já sei. Já sei. Já sei. Eu vou quebrar aqui. Vou colocar aqui. Vou pegar isso aqui. Ah. Porque é de outra cor. Ah. Então não combina. Porque esse é claro e esse é escuro. Não tem o armário escuro, não? Armário. Peraí. Ah. É. Não. Peraí. Calma. Como é que tá o nome aqui? O nome. Star. Ar. Ar. Assim. Vai. Tem esse. Não. Aqui. Claro. Achei. Boa, Nata. Boa. Boa, Nata. Boa, boa. Beautiful. Beautiful boy. Assim. E aqui do lado a gente coloca aquele outro armário. A gente tinha visto. Deixa eu achar. Esse aqui. Boa. Boa, Nata. Olha só que bonito. Que bonito. Que bonito. Que legal. Tá. Deixa eu pegar. Só vou pegar o que tem bebida dentro. Que ficou mais bonito. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Esse daqui. Adega. Adega. Aqui. O cheiro ficou mais bonito. Pronto. Não. Na verdade o vazio ficou mais bonito. Não sei. Qual ficou mais bonito. Mas é isso aí. Vou colocar aqui também um baldezinho de água. Vou colocar a torradeira aqui do lado do fogão. Vou colocar as cenouras também aqui do lado do fogão. Que é para eu pegar e meio comer. Microondas. Vamos pegar microondas. Microondas. Vamos pegar esse, esse, esse e esse. Vamos ver qual é o mais bonito. Tem esse, tem esse, tem esse e tem esse. Eu achei mais bonito esse daqui. Pronto. O que mais tem na cozinha? Vamos ver. Tem tábua de passar. Vou botar. Ampulheta. Não quero. O que mais? Ah, tem a mesa. Mas isso aí eu vou colocar depois. Porque é meio chato. Não ficou legal esse ferro de passar aqui. Eu acho que galera. O vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Já tá passando uns 10 minutos. E eu sei que vocês não gostam de vídeo com mais de 10 minutos. Mas ó. A cozinha tá ficando assim por enquanto. Aqui tá o nosso cinema. Vai ter aqui também. Aqui do nosso lado. Vai ter a academia. Olha só. E vai ter também a nossa. Nosso banheirinho de lazeira. Só um banheirinho simples. Então vocês precisam comentar qual a nota vocês dão pra a minha decoração nesse vídeo. Se vocês querem uma parte 2 de decora na casa. Comenta, comenta muito. Comenta a decoração. Comenta a nota da decoração. E comenta se vocês querem ver mais um vídeo decorando a minha casa. Porque ainda falta decorar muitas e muitas coisas. É isso. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho. Um beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. Um beijo para os meninos. Um abraço para as meninas. E... Falou. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho